E eu gostaria de estar conversando aqui agora com essa minha amiga do Uruguai. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Compartilhando um pouquinho dessa sua experiência de cleanlining. Eu tenho uma pergunta que todo mundo quando eu falo de você, eu falo assim, como é que uma top model faz cleanlining? Por que uma top model precisa fazer cleanlining? Oi Oliver, oi todo mundo. Vou falar um pouquinho em português, porque eu falo mais espanhol que português, mas vou tentar. Perfeito o português. Obrigada. Eu fui a Miss Uruguai no ano 2000, eu trabalhei na Elite Model Management nos Estados Unidos, a Nova York, na França, em Milão, Londres, em todo o mundo. Mas, após isso, eu tive quatro crianças, olha, quatro, não uma, quatro. Com quatro crianças, sim. Se alguém tem criança, sabe que já com uma você não tem tanto tempo para você, para trabalhar mesmo. Por exemplo, eu tinha o título de advogada, advogada, como se fala? Advogada. Advogada, sim. Advogada também no Uruguai. Mas eu, verdadeiramente, não tinha tempo para trabalhar mesmo. E meu corpo ficou ruim depois das crianças. E eu tinha 22, 22 kg de mais, após a quarta, a número quatro. Porque quando eu estava grávida dela, tive muitos problemas de saúde. Eu fiquei 72 dias no hospital, grávida ainda. E, bom, comi, 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 muito, muito, muito. E depois, depois eu tinha 22 kg para perder. No primeiro ano dela, da Catalina, eu trabalhei com ela o dia inteiro, a noite inteira. Não tinha tempo para mim, para sair, para ir à ginástica, para nada. E fiquei com os 22 kg. E mesmo era impossível, Oliver, a causa de que o metabolismo se me havia arruinado completamente. As hormonas, o metabolismo, todo estava maluco, enloquecido. Ela, a mãe de uma amiga minha, que é Laura Chiarino, é uma gerente uruguaia. Ela me falou, ah, você deveria tentar beber aloe vera, é muito bom para a saúde. Ela me falou dos efeitos do Clean 9 para perder peso. Eu já não acreditava nada. Eu falei, não, Laura, isso não vai fazer nada, meu organismo. Porque eu já fiquei fat, como se diz, gorda. Eu sou gorda. Terminou. Finito. E para mim, quando eu assimilei isso lá, que eu era para sempre, vou ficar com magrura. Como se diz, graça, Oliver? Fat. Body fat. No Brasil, a gente fala gordinha. Gordinha, ok. Eu decidi, no momento lá, eu decidi, ok, eu vou ficar gordinha para sempre. Porque eu não posso. Meu corpo já morreu, listo. Depois, a Laura Chiarino me falou, não, você tem que comprar o Clean 9, você tem que fazer isso, você tem que tomar aloe vera, blá, 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 blá. Eu não acreditava nada. Mas como ela era uma pessoa da minha confiança, e isso é muito importante quando você faz uma dieta como essa, não? É entregar, depositar a sua confiança na outra pessoa que vem a falar você do produto. A Laura me deu, me vendia o primeiro litro de aloe vera. E eu já, ficar gordinha não era a minha prioridade quando eu comecei com a aloe vera. Mas quando eu bebi aloe vera por um ou dois meses, eu já estava acordando as manhãs com muita mais energia que antes. Estava feliz somente de poder lograr isso. Oliver, se vocês não estão entendendo, vou falar despacio, em espanhol. Não sei como vai. Eu creio que está bem. Eu creio que está ótimo. Seu portuñol é muito bom. Perdão, chicos, perdão. Bom, o tema é que quando eu comecei a despertar-me, a acordar nas manhãs, sem me sentir que estava morrendo do cansancio, porque eu estava muito cansada. Eu tinha a minha quarta filha que não conseguia dormir nas noites porque ela não podia respirar. Então, a mamãe estava toda noite acordada com ela, dormia duas ou quatro horas às vezes. Às sete da manhã tinha que acordar a causa dos outros, três mais ainda que eu tinha que pegar ou levar à escola. Depois de um mês de 20 dias de tomar aloe vera, aloe vera, aloe vera todas as manhãs, eu acordei com energia. Por a primeira vez em muitos meses. E eu não acreditava. A única coisa, Oliver, que eu tinha feito diferentemente da minha rotina normal era o aloe vera. Evidentemente, era o aloe vera que me havia ajudado. Era noviembre, dezembro, dezembro 2015. E a Laura falou, você agora tem que tentar o Clean 9. Você gostou do aloe vera? Agora você tem que tentar fazer o Clean 9. Eu fiz o Clean 9 em janeiro de 2016. E lá, minha vida pegou um giro de 180 graus. Por que graus? Porque eu... Não somente eu fiz o Clean 9 e consegui perder cinco quilos e oitocentos gramos na primeira vez em nove dias. Esses quilos eu fiquei magra e nunca mais os retomei. Ou seja, como se fala em português? Nunca mais os engordou. Nunca mais os engordei, correto. Mas o segredo aí é muito importante de falar a gente que tem que continuar o mantenimento vivendo aloe vera. Porque é isso o segredo, para ficar sem engordar, não? E, bueno, depois do Clean 9, a gente que me seguia na internet, no Instagram, no Facebook, sobretudo. Naquele momento, naquela época, o Instagram era inexistente, quase. O Facebook era forte. A gente, meus fãs, a causa do Miss World, a causa do Miss Uruguai, eu tinha sido a rainha da Punta do Leste. Essa gente que estava lá para me seguir, olhou meu Facebook e viu que em nove dias eu era uma garota completamente diferente. Ou seja, era o dia e a noite. Uma diferença abismal. A diferença não só no peso, mas as medidas mudaram completamente, né? As medidas, se você sumava todos os centímetros que eu tinha perdidos, sumava 22 centímetros. 22 centímetros. Em centímetros, é muitíssimo. Mas eu quero falar a vocês de uma outra coisa que é muito importante. Às vezes, porque eu tenho feito o Clean 9, talvez, nove ou dez vezes já. Porque o Clean 9 não é uma dieta específicamente feita pela perdida de peso. É uma detox. A consecuencia, é a perdida de peso. Mas o que a outra garota explicava, de detox, das toxinas, de que as toxinas se depositam na grasa, né? Essa é a clave da aloe vera. Então, quando você quer estar limpo e acordar com energia, com todos os nutrientes que a aloe vera dá, é muito importante fazer o Clean 9, como ela também falava, ao menos duas vezes no ano. E é impressionante que às vezes você faz Clean 9 e você, quando já está pertinho do seu peso corporal perfeito, ideal, você não perde tantos quilos, mas você fica mais forte, os músculos estão mais fortes, a causa do termo que faz com que você trabalhe os músculos de maneira ótima. E você começa a se ver mais legal. O meu objetivo, como o primeiro Clean 9, Oliver, foi poder reencontrar-me no espelho. Não sei como dizer em português, bem claro para você. Sim, você queria se olhar no espelho e gostar do que você estava vendo novamente, né? Novamente. Eu olhava no espelho e eu veia uma pessoa que, com aquela, eu não me sentia identificada. Era 22 quilos de mais quando você é uma garota e quando você é uma garota que trabalha com a sua imagem, psicologicamente é muito o impacto, é grande. Você realmente não gosta de olhar isso no espelho. Você, mesmo por um tema de identidade, eu não me sentia gostando de olhar isso. Eu não compreendia muito. Eu não me reconhecia ante o espelho, de verdade. Sim, sim. Verdadeira mente. E, bem, depois eu veia 5 quilos e 800 gramos, o primeiro Clean 9. E depois eu face o mantenimento. Com muita aloe vera, com o Forever Term, com o Light Ultra, fundamental. E aqui temos o Lean. Lean é uma fórmula para atrapar as magruras. É muito bom. A diferença, Oliver, também enorme para mim, que apareceu, que chegou a minha vida, como Clean 9, foi o impacto que isso teve na gente que podia olhar os resultados na internet. Eu não sabia como o Clean 9 iria mudar a minha vida. Porque não somente mudou o meu corpo, após eu perdido muitos mais quilos. Começou como Clean 9, mas a gente queria fazer isso que eu tinha feito. Todo mundo me ligava, como é que você está assim? Como é que você perdeu tantos quilos? Tinha a carita mais magra? Porque está ótima. Que passou? Que aconteceu? Que foi o que você fez? Eu comecei, não comecei a vender, ah, você tem que fazer isso. Não, eu somente ensinei a gente, mostrei a realidade da minha vida. Eu mostrei isso que eu estava fazendo, mostrei meus resultados. E após era a gente que me ligava, eu quero fazer isso que você está fazendo. E aí meu negócio como distribuidora de Forever começou. Porque quando passaram 20 dias mais, eu tinha vendidos 450 mil pesos uruguaios. É como, não sei, 10 mil dólares, uma coisa assim. Era impressionante. Claro! Mas que, Oliver, de as 7, 8, 8 Clean 9 cada dia, 9 cada dia. Se necessita preciso, 8 Clean 9. Assim. E quando passou um tempo mais, eu já era gerente em Forever Living Uruguai. E agora eu me divorcié, como se diz em português. Eu me divorcié, que você sabe, há um ano. Tenho meus 4 filhos e meu negócio de Forever me dá o sueldo para todos os meses para ter dinheiro para eles. Porque minha carreira como modelo, minha carreira como abogada, com 4 garotos é muito difícil de ter tempo para viajar. Ou se você trabalha na cidade, para ficar 8 a 12 horas no dia, na oficina. Então, eu, com este trabalho aqui, eu posso ficar com minhas crianças. E isso, para mim, é a coisa mais importante que eu ganhei. Graças ao Clean 9, ao Aloe, a Forever, a tudo isso, não? Sinceramente, é o mais importante. Sensacional, sensacional. Eu estive em Montevideo alguns anos atrás e tive a felicidade de conhecer a Katia. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar com ela, na Suécia, o ano passado, nós estivemos juntos também. Sim. E em Dallas, nos Estados Unidos. Em Dallas também. Todas as vezes eu te vejo, assim, como uma das maiores do mundo. Porque eu sei que você tem uma força muito grande. Obrigada, Oliver. Você vai voar muito alto ainda no negócio de Forever. Na vida você já voou muito alto. Mas no negócio de Forever eu tenho certeza que hoje você já é uma gente, mas tem uma diamante aí. Você sabe por que eu gosto tanto de fazer isso agora? Porque no passado, na minha vida, quando você fala que eu já tive uns 5 minutinhos de, como se diz em português? De fama. É verdade, mas sempre o centro da minha atividade era eu. Eu modelo, eu na televisão. Chega um momento na vida que você fica cansada disso porque é muito superficial. E mesmo quando você é advogada também. Sempre, ah, os advogados temos um pouco disso. Mas agora, sinceramente, eu gosto muito de fazer isso porque estou ajudando outras pessoas com a sua saúde. E isso é muito mais gratificante que fazer o que eu fazia antes. Não sei se se compreende em português. Sim, sim. Portuñol. Perfeito. Perfeito. Ok. Eu quero te agradecer muito pela sua presença e pelo seu testemunho. Muito obrigada. No, obrigado a vocês. Obrigada vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado.